Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região centro-oeste do Brasil? Como podemos ver nas imagens de satélite, aqui a frente fria avança sobre a região em Mato Grosso do Sul, tempo segue mais firme em Mato Grosso e Goiás. O tempo para as próximas 24 horas é temporais a qualquer momento do dia em Mato Grosso do Sul. Faixa Sul em Mato Grosso e também Faixa Sul em Goiás, tempo aberto em toda a área clara do mapa. Os acumulados para os próximos 5 dias vão se concentrar principalmente em Mato Grosso do Sul, na qual as faixas em verde representam uma chuva de 60 a 80 milímetros, uma chuva que também chega em uma boa hora, pois o solo em 5 já começava a se encontrar em situação de estresse hídrico, contribuindo principalmente para o milho segunda safra e pastagens. Apesar da ausência de chuvas em Goiás e também em Mato Grosso, o solo ainda conta com uma boa umidade que deve favorecer essa reta final de desenvolvimento do grão.